E agora o tempo, apesar do ar abafado, nem parece que estamos em pleno verão. A quinta-feira foi de céu nublado e garoa intermitente aqui na capital. Mas o fim de semana está chegando. Será que essa chuva para? Vamos ver na previsão do tempo. Amanhã não teremos grandes mudanças no tempo, apenas na localização das chuvas mais volumosas. Isso porque as áreas de instabilidade que estavam no sul do país foram se deslocando. E amanhã estarão sobre o centro-sul de Minas, centro-norte do Rio, norte de São Paulo até o leste de Goiás. Nesses locais, há risco de temporais. Já no extremo sul, extremo norte e nordeste, o dia amanhã será ensolarado. Vamos ver agora como será o dia em algumas capitais. Olha só, em Fortaleza, o sol aparece com chuva rápida durante o dia e a noite, máxima de 32 graus. Em Campo Grande, são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 30. No Rio, o tempo continua fechado e chuvoso, com máxima de 26. E em Porto Alegre, calor de 30 graus com sol. Vamos ver agora como fica o tempo aqui em São Paulo? Bem, como eu disse antes, pode chover forte amanhã no norte paulista. A faixa leste ainda terá chuva. E nas demais áreas, sol com pancadas de chuva, exceto no oeste paulista. Em Presidente Bernardes, calor de 34 graus. Em São Carlos, máxima de 27. Em Araraquara, máxima de 28. E no litoral, a máxima ainda fica baixa, 26 graus. Para a capital, a chuva ainda vai aparecer nos próximos dias. Mas a temperatura volta a subir aos poucos. Amanhã, pode chover a qualquer hora, máxima amena de 25 graus. Já no fim de semana, o tempo volta a abrir e a temperatura sobe para 28 graus no sábado e 31 no domingo.